Galera, a gente vai fazer os erros de gravação que a gente errou, mas tem muita comédia, mas no tempo vai ser, ó, tente não ficar bravo ou tente não giro. É, se você ficar bravo, fica assim, ó, ó, galera, se você ficar bravo, comenta aí, é, as carinhas de bravo com o dedo meia. E hashtag bravo. É, escreve isso, né? Como assim tem polícia? Tem polícia. Olha, ela tá perseguindo um ladrão, velho. Que isso? Ele é uma cabalhota, velho. Esse foi um erro de gravação, gente. É, então, foi o primeiro. Próximo. Pip. Não pega o carro, velho. Pip, pip, pip. Não pega o carro. Eu cortei essa parte. Cortou? Cortei. Não tinha pausado. Olha, então, galera, ó, o que ele vai fazer agora, hein? Então, galera, ele tá falando, sabe, lembra da parte que ele falou que ele caiu no lago? Então, olha aí, galera. Nossa, olha isso aí, vai. É, ele fez tudo aqui. É, mano, ele tinha caído aí feio, velho. Não, é porque assim, aí não vai mostrar de novo, eu acho, porque tá ferradinho, né? É, porque... Se aparecer, ele tá ferrado, mano. Porque da última vez quase apareceu um tubarão e engoliu ele, né? É, mano. Ele não pode cair direto. Ele caiu no subterrâneo escondido. Aí de baixo. É um dos mistérios do GTA. Esse foi outro erro de gravação, tá, galera? Ó, gente, tá sendo deles uma bosta, né? Chato. Tá, pausei. Tá, puxa! Mano. Qual foi o outro erro de gravação, hein? Mas mostra o outro. O erro de gravação foi... Vejo ele nessa loja aqui. Por quê? Dá pra entrar aí? Sei. É claro que não, nem inteligência. Como você vai se entrar a cara aqui? Tá aqui do colo, né? Calma. Ai, 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 como assim? Galera, isso foi um erro de gravação muito feio, tio. Socorro, cachorro! Socorro, socorro, socorro! Ele tá me matando. Como assim, velho? Esse foi um erro de gravação. Ele mexeu com o cachorro da loja. Então, galera. O trem ali, velho! O trem! Esse eu tô pra lá com o trem pra fingir que foi um erro. O terceiro... O quarto erro de gravação, galera. Pega o trem, velho! Vai, vai, vai! Ó, galera, ele vai pegar o trem. Ele perdeu o trem, galera. É o melhor erro de gravação, velho. Ele perdeu o trem quando tava do lado dele. É um pouco sutil. Dá esse bug, mano. Dá esse bug, velho. O carro, o carro, o carro, o carro... Não, não, sério, galera. Acabou o erro de gravação, agora é só... É aleatório. É. Faz o que tu quiser. Você entendeu? Sim, me tomou. Pega logo, caramba! Esse carro é sério! Tá nem aí, não importa. Pega o carro lá. Vai, só segue ela. Só segue. Pega, 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 pega! Vai, vai, põe esse carro, vai, tem esse carro. Tem um carro com um cara? Tem um cara com um carro? Tem um cara com um cara. Ó, mano, esse bug é mó bom, mano. Eu vou perder, eu vou ficar um triste. Esse bug é muito bom. Ih, aconteceu uma troca de controle. Ai, que chato. Ah, outro nome de gravação. Tá, puxa! Tá, puxa! Mano, onde é que você tem aí? Como assim? Como assim, tio? Você falou assim, um roxo ali? Não, assim... Nossa, tio, como que ele apareia? Mano... Ah! Que você, tio? Que bug? Não sumi, não, hein? Nossa, ainda bem que não sumiu, né, Eric? É, é. Ele desapareceu. Que isso? Ah, mal... Mano! Ó, lobinho! Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Mas por que você colocou o capacete, velho? Como que você colocou o capacete? É, eu... aqui ó é lobinho véi gente, vocês tão vendo lobinho ai? atropela ele tem que atropelar pra ver né você atropelou tá puxa sai do carro é lobo véi atropela cadê? cadê? cadê o ovo? ali aqui peraí por que a gente furta pra lá? aqui joga o capacete fora é a melhor coisa que se faze e o capacete que? que? tem dois capacetes outra geração hein galera que? outro aí o gato é meu cachorro é você que tá bravo? eita corre caramba eita é meu troca de controle que chato não galera a troca de controle falou dois minutos eita ah não foi dois minutos não que pena foi até mais tá puxa ah mano agora sim voltou a troca de controle que droga orra orra velho como assim o trilho de novo velho ó esse foi um dos melhores de graça eita 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 dos caras lá do trem não houve a gente pedindo carona eita 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 o trilho o trilho de graça ele continua com o capacete eita mas sim tia ele jogou fora o trilho de novo velho eita 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 você falou no cachorro não sei a uma Não pode, Dudu não pode Essa deve ser uma trava de controle, que chato Fui dois minutos antes Ah que chato Poxa Mano não cai não Mano não vai pra você não cair Onde você ta? Não sei, estou guardando isso ai mano Ele até matou, não vem Tem? Mano peguei um jeito de se esqui Mano o jeito ta bugando Quando o jeito de se esqui ta não Ta poxa Eu brinco, eu brinco Ixi, aquela troca de controle Já viu o jeito de se danar na areia Não sentiu, mano olha a velocidade É verdade Depois sai voando Galera, Mani ta muito rapido Não ta falando já se para Tá Puxa Já Com o meu video Com o meu video Esse foi um dos melhores De gravação da história Gente, no GTA se acontecer isso é muito azar Porque assim ó Primeiro Ele foi atropelado por um trem Se você ver no primeiro episódio No primeiro, no ultimo episódio É Um segundo Um segundo? Um segundo ai você não foi atropelado Ah foi sim Eu tirei seu trem de você Mas aquilo foi sem querer É tio Pensei que foi no trem tio Eu já tirei mano Não 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 Ele que foi corre Ô trem Sai de mim não Fica na frente do trem E para Ô galera Rotele ta comendo um lanche ai na boa Certo Ele resolveu pra descansar no meio dos trilhos né É velho Não, como assim tio Vamos sair A gente vai ficar no meio dos trilhos mesmo Ah galera A gente esqueceu Não 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 E ai galera Ele saiu rolando Foi com uma minhoca brua É É O negócio dele explodiu Fazendo assim com a menina Ô galera Quem já transou aí? Comentem no like É Quem já transou? Não Foi feito Abraçou Falei errado Abraçou Isso foi muito burro tio É Não existe essa palavra É mano Você inventou Né? É Os outros vídeos Que 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 que? Que 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 que? Que 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 que? Tem um brusinho mesmo Ah tá pra eu bater o cara na moto Ele foi um dos melhores Ele tá vivo Pega um outro, vem Não, você tá com dor de barriga Nossa, eu quero que ele tem com dor de barriga Mentira, é que ele tomou um tiro na barriga Bota mais rápido Ele tomou um tiro na barriga, ele tá Tipo, eu tô morrendo, amiga É Fleta Gabriel, tem um monte de cachorro atrás de mim, mano Daqueles motos, véi Mano, tá estranho, né Mano, tu tá nos mortais aqui com a bike Mano, agora eu peguei uma moto daquelas mó rápida Tá coxa, mas eu dei dois É, eu também peguei, eu também peguei Mano, eu dei dois mortais Eu dei dois mortais e caí em pé, mano Como assim, tio? Que isso, hein? Tá vazio na minha tela, coelho É, eu vi, mano E na minha tela, mano, você ajuda Eu dei dois mortais? Aham Ah, cara, ô, cara Ô, pessoal Não dá pra ver na tela dele Porque ele ainda não comprou o negocinho dele de filmagem, né? É Você viu na minha tela aí, de novo? É, eu olhei o vídeo Ih, aconteceu a troca de controle É, meu Mano Você tá aqui? Para Então o vídeo vai ficando por aqui É Se quiser É Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal E tchau 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 Tchau